É um batal, é um batal, é um batal, é um batal Herdou da noite a cor, que é a cor do mistério Mas tinha prendos os cabelos e alma Tinha nos olhos a certeza que há um sério E no sorriso a doçura e calma Forra nos seus braços o meu berço e a ferida Sua canção foi feitiço agradecido Que me amava em um menino do cedo Ouvia a senhora É um batal, é um batal 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 É um batal Senhor Jesus mostre-lhe a paz e o amor Sou a quem peço agora no coração Para que Deus te mostre a minha grandidão Não esqueci, nem esqueci a canção Que canto É um batal, é um batal, é um batal É um batal, é um batal É um batal, é um batal É um batalho, batalho, batalho 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 É o batalheiro, é o batalheiro 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 É o batalério É o batalheiro Amém. 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 Amém.